Olá pessoal, meu nome é Clóvis Magoa, eu sou do canal Educático e neste vídeo aqui nós vamos mostrar para vocês como recuperar e restaurar motores de passo e motores que você pode observar que estão enferrujados, eixo travado a gente vai mostrar para vocês como que em um pouquinho de tempo, mão suja, a gente consegue recuperar os motores e pô-los para funcionar legal aí você vai fazer um reaproveitamento bacana desses motores vamos dar uma olhada aí na sequência pessoal Olá pessoal, essa segunda parte dos nossos vídeos falando como recuperar motores nós vamos mostrar um caso para vocês que é muito normal, é normal até para quem compra esse tipo de motor por exemplo, esse cabo aqui, está tudo quebrado ele é um motor de passo de quatro fios, visivelmente prensado então ele perdeu aqui, um fio e dois descascados, pronto para quebrar nós vamos recuperar isso daqui, de uma maneira relativamente simples esse motor aqui é o contrário do outro vídeo ele é parecido com aquele motor mas, não fisicamente, mas as características dele é diferente esse daqui é um motor de 1.9, se eu não me engano, grau bom, ele precisa de 200 pulsos para dar o giro de 360 graus o outro não, o outro precisava de 400 pulsos beleza, abrimos a diferença é significativa, olha só a qualidade dos parafusos perfeitos, só que nós temos um outro tipo de problema olha lá, aqui temos o motor, olha só pessoal vamos dar uma olhadinha aqui dentro, você tem aqui os pontos de soldagem do fio aqui tem um fio branco, aqui tem um fio vermelho, aqui tem um fio teoricamente amarelo e aqui, um fio branco, branco, é o branco que está quebrado então, a gente já sabe aqui, olha quem é o quem do cabeamento o que nós vamos fazer? nós vamos simplesmente, dessoldar isso, tá? pessoal, eu acabei achando as bobinas, tá? do motor, do estator o que é o mais importante, olha esse fio aqui, opa, não está aparecendo no vídeo está fora do ângulo, olha esse, esse esse aqui no canto e esse daqui no canto você vai identificar isso facilmente, é só você seguir o fio, tá? o fio na realidade é soldado na bobina do estator mas o que acontece? é uma extensão, um circuito impresso, né? então agora nós vamos retirar isso aqui com tudo, tá? vai com calma, tá pessoal? ó, pra você não não estragar, não danificar e outra, lembre-se se você precisar de aplicar alguma força a mais do que o normal é porque você não soltou tudo do jeito que teria que ser solto voalá olha aí, ó retiramos um simples circuito impresso, pessoal com os fios o que nós vamos fazer? vamos substituir os fios e aqui nós temos a visualização do do estator ó, os dois fios aqui juntos outro aqui aqui e aqui o que nós vamos fazer? simplesmente substituir recolocar no lugar soldar e você recuperou o motor pessoal, como a gente vai soldar o cabeamento novo eu coloquei um cabeamento relativamente comprido tá? já com o conector eu não vou seguir as mesmas cores porque eu não tenho o cabeamento nessa cor vou aproveitar o cabeamento que eu tenho então eu fixei o cabo agora a gente vai tirar a exata medida dos cabos né? então vamos lá vamos colocar aqui o amarelo desse lado e vamos colocar o verde certo? então a gente já vai cortar o amarelo aqui nessa posição e o verde nessa colocar o vermelho aqui a gente corta aqui e o cinza a gente nem corta tá? então agora a gente vai fazer o que? a gente vai fazer a soldagem começando pelo fio que aparentemente deveria de ser amarelo minha mão está atrapalhando mas vocês não precisam de ver isso pronto soltamos o fio amarelo aí gente quando voltar o vídeo a gente já fez esse serviço xarope bom pessoal cinco minutos depois mentira viu? foi uns quase dez minutos para soldar e fazer os fios ficarem do mesmo tamanho então soldou ficou comprido fez barriga tiramos reprisamos vamos ver como é que ficou agora olha só não tem segredo isso gente precisa de ser um gênio da eletrônica para fazer um negócio desse não precisa né espera aí que minha bateria está acabando pronto bateria trocada certo? ah porra mas espera lá meu motor é diferente meu motor ele é vamos dar um zoom aqui ah ele é igual esse pititiquinho até aqui estou aqui ó porra cara o que você vai fazer? não tem o cabeamento você tem a condição drástica que é isso esse daqui é o mais drástico de todos tá entortamos o pino achamos a afiação a pinagem e soldamos por que? porque se você for usar aqueles cabinhos jumpers que você utiliza no no arduino ele não dá altura porque são padrões diferentes agora você pode fazer o seguinte você pode simplesmente abrir o motor tirar esse conector aqui já achando qual é a pinagem que você vai usar e soldar diretamente acabou põe uma cola epóxi aqui ó que você tampa o buraco do cabinho e vai usar o seu motor com felicidade certo? então não vem muito ao caso qual é o tipo de motor que você está usando não agora vamos fazer a recolocação aqui ó deixa eu dar um zoom de posicionamento não posso perder o foco da câmera bom olha só encaixamos agora vamos colocar uma pequena pressão é aqui mesmo? é exatamente tá certinho então agora a gente pode finalizar porque o cabo ficou legal vamos alinhar aqui aqui encaixar encaixar dobramos as bobinas do estator e vamos para a soldagem soldado cabeamento certo? ressoldamos opa olha um detalhe importante aqui pessoal ó tá vendo? vamos ver se no zoom aparece olha só o fio ó ficou pra fora não pode tá? se não na hora que entrar o copo aqui traseiro ó essa parte vai morder o cabo e tá feita em aca vamos consertar bom pessoal agora tá soldado bonitinho como a gente já viu o que que nós vamos fazer? vamos ver se a pinagem tá certa e se não tiver certa não tem estresse é só você inverter os cabos mas ter que desmontar aqui tudo de novo não inverte aqui na ponta se você tiver um conector aí você inverte na ponta então vamos ver aqui ó vamos medir a resistência deixa eu ver aqui o cabo fio verde ele vai fazer par com o amarelo não cinza ah com o cinza olha lá ops vamos lá aí ó 14.1 ohms certo? então aqui no conector tem que ser as verde e cinza verde e cinza ops ó bagunça verde e cinza eu tinha falado errado tá na realidade eu sou de errado eu tive que inverter o cabo e o vermelho junto com o amarelo olha o multímetro ops escapou minha mão beleza então teoricamente nós ressoldamos os cabos teoricamente nós recuperamos esse motor vamos dar uma olhada você sai pra lá entra aqui a mola e agora a gente vai encaixar o motor opa pronto vamos ver se o eixo gira não o eixo não gira então vamos colocar dois parafusos mas já ao parafusar você já sente que internamente ele já encaixou na posição certa vamos ver molinho 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 nesse caso a moleza é bom um identificador de giro e agora a gente vai ligar os cabos o cabo no nosso circuito especialmente desenvolvido para teste que eu nunca acho a polaridade vamos ligar a fonte ajustada para a tensão do motor e você acabou de salvar mais um motor de ir para o lixo percebe isso aqui pessoal o meu dispositivo microcontrolador para cada vez que eu apertar a tecla ele dá um quarto de volta então vamos lá uma duas três quatro duzentos pulso beleza salvamos o motor não tem segredo olha aí qualquer um pode fazer é só você ter uma certa habilidade com o multímetro com o multímetro esquece o multímetro com ferro de solda bom senso vontade você faz com qualquer tipo de motor aqui nós estamos mostrando como recuperar somente motores que venha a valer a pena do nosso ponto de vista tá porque que isso aqui é um motorzão que dá para você usar numa cnc então é um motor de no mínimo aí pelo que eu vi no manual de dez quilos ou doze quilos então vale a pena vale a pena você perder seu tempo com esse daqui vale se você assim o achar é a cabeça sua é a sua sentença certo pessoal vamos dar um like vamos se inscrever no nosso canal vem muita coisa interessante aí pela frente mas se inscreve vamos fazer vamos fazer o canal evoluir que ele evoluindo quem acompanha evolui também abraço a todos inscreva-se e vamos a luta que sem luta não tem vitória tô moralista hoje abraço